Tá, deixa eu dar um 360 aqui. Sensação interessante, estamos no Vaticano, na Praça de São Pedro, onde o Papa faz a aparição às quartas, fantasma, né, aparição, quartas de domingo, para o Ângelus. A praça começa a lotar. Presumo eu que seja lá. A gente pegou um pouco, mas depois neste lado aqui vai ser triste. A gente não tem que ir ao lado. A gente não tem que ir ao lado. A gente não tem que ir lá pra ele. O cara diz que tem português. Agora o maior santo de todos, Miguel. Se aquele lá é o Papa, eu não sei, mas que esse é o Valdir Nascimento, com certeza. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Vangelo de esta domenica é a Parabola dos talentos. Vangelo de um homem que, antes de ir para um viagem, convoca os servidores e afina o seu patrimônio em talentos. Tem mais pra cá, amor. Eu pedi pra cá porque eu consegui pegar junto com o Papa. O terceiro, por favor de perder tudo, sepeliza o talento recebido em uma moca. É claro. É claro. Mas, olha, até que tá andando, viu? Vamos entrar na fila. Essa é a fila para entrar na Basílica de São Pedro. É a vista da Praça São Pedro, onde estávamos. Nós estávamos bem ali. Agora, visto da frente da Basílica de São Pedro. E encontrei o São Valdir aqui na Basílica. Não, ele já dançou com os árabes lá no centro de Florença. Agora está aqui fazendo discurso para os romanos. Só que chamando de Brasil. Olha que banana. O Papa está chamando para tomar uma brama ali. Vamos? Tá. Que é o interior da Basílica de São Pedro. É algo absurdo, como todas as igrejas que visitamos aqui. É muito rica. Linda. Olha lá quem se encontra dentro da Basílica. É muito diferente. Perdoa como um dia. Olha lá. Olha lá que bate nela. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Um lado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Arquidência de São Pedro. Olha lá. O bocão.